Quem é essa chocolate, hein? E que patinha é essa? Olha que coisa fofa, tu quer me molder? Tu tá com dentição dupla, hein? Olha isso! Não vai dar pra ver aqui. Dentição dupla! Como é que pode? Tu vai ficar com aquele sorriso lindo? Tu vai ficar com aquele sorriso lindo, Chandelle? Aquele sorriso corgate? Que fofa! E aí? E aí? Tá vestida pro inverno do Rio Grande do Sul, né? Ai, tu é muito fofa, beijoqueira! Não vai me morder, né? Só morde, tudo tem que morder por causa dos dentes. Tá bom! Tchau, Chandelle! Tchau, Chandelle! Tchau, tchau!